Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Inspirai, ó Deus, as nossas ações e ajudai-nos a realizá-las, para que em vós comece e para vós termine tudo aquilo que fizermos. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Antes de iniciarmos a reflexão da palavra, rezemos juntos a oração de reenvio das flechas envenenadas. Pelo meu santo batismo e pela minha confirmação, segundo a vontade de Maria Imaculada, pela intercessão de São Sebastião e de todos os santos da corte celeste, eu reenvio todas as flechas envenenadas que o diabo lança contra mim, contra nós, contra as nossas famílias, contra os nossos amigos, contra os nossos parentes, sobre aqueles que as encomendaram. Não no espírito de vingança, mas para que eles desistam e se convertam. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Primeira leitura. A leitura de hoje é tirada do livro do profeta Isaías, capítulo 49, dos versículos 8 ao 15. Isto diz o Senhor. Eu atendo teus pedidos com favores e te ajudo na obra de salvação. Preservei-te para ser zelo de aliança entre os povos, para restaurar a terra, para distribuir a herança dispersa, para dizer aos que estão presos, saí, e aos que estão nas trevas, mostrai-vos. E todos se alimentam pelas estradas e até nas colinas estéreis se abastecem. Não sentem fome nem sede, não os castiga nem o calor nem o sol, porque o seu protetor toma conta deles e os conduz às fontes de água. Farei de todos os montes uma estrada, e os meus caminhos serão nivelados. Eis que estão vindo de longe. Uns chegam do norte e do lado do mar, e outros da terra de Sinim. Louvai aos céus, alegra de terra. Montanhas, fazei ressoar o louvor, porque o Senhor consola o seu povo e se compadece dos pobres. Disse ó, o Senhor abandonou-me, o Senhor esqueceu-se de mim. Acaso pode a mulher esquecer-se do filho pequeno a ponto de não ter pena do fruto de seu ventre? Se ela esquecer, eu porém não me esquecerei de ti. Salmo responsorial retirado do Salmo 144. Misericórdia e piedade ao Senhor. Misericórdia e piedade ao Senhor. Ele é amor, é paciência e compaixão. O Senhor é muito bom para com todos. Sua ternura abraça toda criatura. O Senhor é amor fiel em sua palavra. É santidade em toda obra que Ele faz. Ele sustenta todo aquele que vacila e levanta todo aquele que tombou. É justo o Senhor em seus caminhos. É santo em toda obra que Ele faz. Ele está perto da pessoa que o invoca, de todo aquele que o invoca lealmente. Misericórdia e piedade é o Senhor. Evangelho. O Evangelho de hoje é tirado de João, capítulo 5, dos versículos 17 ao 30. Naquele tempo, Jesus respondeu aos judeus. Meu pai trabalha sempre, portanto também eu trabalho. Então os judeus ainda mais procuravam matá-lo, porque além de violar o sábado, chamava Deus o seu pai, fazendo-se assim, igual a Deus. Tomando a palavra, Jesus disse aos judeus. Em verdade, em verdade vos digo, o filho não pode fazer nada por si mesmo. Ele faz apenas o que vê o pai fazer. O que o pai faz, o filho o faz também. O pai ama o filho e lhe mostra tudo o que ele mesmo faz. Ele mostrará obras maiores ainda, de modo que ficareis admirados. Assim como o pai ressuscita os mortos e lhes dá a vida, o filho também dá a vida a quem ele quer. De fato, o pai não julga ninguém, mas ele deu ao filho o poder de julgar, para que todos honrem o filho, assim como honram o pai. Quem não honra o filho, também não honra o pai que o enviou. Em verdade, em verdade vos digo, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, possui a vida eterna. Não será condenado, pois já passou da morte para a vida. Em verdade, em verdade vos digo, está chegando a hora, e já chegou, em que os mortos ouvirão a voz do filho de Deus, e os que a ouvirem viverão. Porque assim como o pai possui a vida em si mesmo, do mesmo modo concedeu ao filho possuir a vida em si mesmo. Além disso, deu-lhe poder de julgar, pois ele é o filho do homem. Não fiqueis admirados com isso, porque vai chegar a hora em que todos os que estão nos túmulos ouvirão a voz do filho e sairão. Aqueles que fizeram o bem ressuscitarão para a vida, e aqueles que praticaram o mal para a condenação. Eu não posso fazer nada por mim mesmo, eu julgo conforme o que escuto, e meu julgamento é justo, porque não procuro fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. Meditando a palavra de Deus. No evangelho de hoje, Jesus responde aos judeus o porquê de ele trabalhar no sábado. Apesar de Deus ter descansado no sétimo dia da criação, ele não parou de agir em favor dos seres humanos. Assim Jesus explica o significado mais profundo do sinal que realizar ao curar o paralítico em dia de sábado. A reação de seus interlocutores, os judeus, foi, violenta. Queriam matá-lo por transgredir a lei do sábado e por, segundo eles, fazer-se igual a Deus. O restante da passagem é emoldurado por uma inclusão formada pelos versículos 19 e 30, aos quais Jesus afirma, não poder fazer nada por si mesmo, mas somente pela autoridade que o Pai lhe concedeu. Preparando-nos para a Páscoa, coloquemos em nossa oração a seguinte questão. Como vivemos a esperança e a fé na ressurreição? Preparamos-nos pela oração e pela prática do bem em favor do nosso próximo? Reflita. Deus te abençoe e te proteja. Grave agora um áudio com a leitura do dia em caminho para o seu próximo. Ou envie um versículo da Bíblia neste instante. Se preferir, compartilhe este vídeo. Curta. Comente com o seu amém. Coraça de São Patrício Hoje me levanto com poderosa força e invoco a Santíssima Trindade com trinitária fé, professando a unidade do Criador e da Criatura. Hoje me levanto com a força do nascimento de Cristo, graças a seu batismo, com a força de sua crucificação e morte, com a força de sua ressurreição e ascensão, com a força de seu retorno no dia do juízo. Hoje me levanto com a força do amor do querubim, obediente aos anjos, a serviço dos arcanjos, na esperança da ressurreição para encontrar consolo com as orações dos patriarcas, as predições dos profetas, os ensinamentos dos apóstolos, a fé dos confessores, a inocência das santas virgens, os feitos dos homens de bem. Hoje me levanto com a força dos céus, a luz do sol, o brilho da lua, o esplendor do fogo, a velocidade do trovão, a rapidez do vento, a profundidade dos mares, a permanência da terra, a firmeza da rocha. Hoje me levanto com a força de Deus que me guia, sua grandeza que me apoia, sua sabedoria que me guia, seu olho que me cuida, seu ouvido que me escuta, sua palavra que me fala, sua mão que me defende, seu caminho para segui-lo, seu escudo para proteger-me, sua eucaristia para livrar-me das armadilhas do demônio, da tentação dos vícios, daqueles que me desejam o mal, longe ou perto, só o acompanhado. Invoco hoje estes poderes para que se levantem entre mim e esses males, contra todos os cruéis e infames poderes que desejam o mal para o meu corpo, contra as invocações dos falsos profetas, contra as nefastas leis da pagania, contra as falsas leis da heresia, contra as artes da idolatria, contra os feitiços das bruxas, quiromântes e feiticeiros, contra todo o conhecimento que corrompe o corpo e a alma, Cristo que me proteja hoje contra o veneno, contra o fogo, contra morrer afogado, contra ser ferido, para que assim venha a minha abundante consolo. Cristo comigo, Cristo em minha frente, Cristo atrás de mim, Cristo em mim, Cristo abaixo de mim, Cristo sobre mim, Cristo à minha direita, Cristo à minha esquerda, Cristo quando me deito, Cristo quando me sento, Cristo quando me levanto, Cristo no coração de cada homem que pensa em mim, Cristo na boca de cada homem que fala de mim, Cristo em todo olho que me vê, Cristo em todo ouvido que me ouve. Hoje me levanto com poderosa força e invoco a Santíssima Trindade com trinitária fé, professando a unidade do Criador e da criatura. Amém. 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 Amém.